Olá, eu me chamo Gilberto Martins, sou aluno do segundo período de Medicina da Universidade de Vila Velha e vou explicar para vocês como funciona o método PBL. Nesse método, nós estamos divididos em pequenos grupos com mais um professor, e esses são chamados de tutoria. E são nesses espaços que a gente tem a abertura e o fechamento. Na abertura, recebemos um caso clínico que contextualiza o tema. Depois, realizamos o levantamento de hipóteses, sobre tudo que já temos como conhecimento sobre aquele assunto, e também sem a ajuda do professor e sem nenhum material de apoio. Depois, recebemos nossas referências para qual material buscarmos, e também a gente faz perguntas direcionadas. No momento de fechamento, nós apresentamos tudo o que estudamos após a abertura, com imagens, gráficos, esquemas, e temos que explicar com a avaliação do professor. Depois do fechamento, nós temos aulas que consolidam tudo o que foi abordado nesse momento de tutoria. Nessas aulas, nós já chegamos com um conhecimento prévio, que nos ajuda muito a entender o que está sendo falado pelo professor, e também é um momento em que a gente pode tirar dúvida e pode esclarecer tudo o que foi falado.